Uma pesquisa publicada pelo IBGE no fim do mês de setembro, divulgou que mais de 30% das crianças com menos de 4 anos do Brasil estão fora da sala de aula. É sobre esse assunto que eu vou conversar com a professora Eliane, que já está ao vivo aqui no estúdio do Open Notícias. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Bom, professora, a gente vê esse dado, é complicado a gente diferenciar. Será que é uma preocupação com a educação pública ou é aquela coisa dos pais que ele fica segurando as crianças em casa? Eu acho que nós temos aí as duas opções. Nós temos a opção do pai, da mãe, que às vezes prefere, a mãe que não trabalha, às vezes prefere ficar cuidando por mais tempo. E também por não ter, em muitos casos, a família não tem ou condição de colocar numa escola privada e aí não tem a opção de ter uma creche disponível nessa faixa etária. Aí qual a diferença, professora, a gente pode observar aí do aluno que fica em casa, o pai que quer ficar educando essa criança em casa? Qual que é a diferença desse aluno para o que vai para a escolinha desde cedo? Olha, a gente pode considerar essa diferença incrível, é notória. A gente pode observar que uma criança que começa do maternal ou até mesmo do berçário, que nós temos esse exemplo até na nossa escola, a criança que começa do berçário, do maternal, ela vai render muito mais no ensino fundamental, tanto no 1, no 2, consequentemente no médio e melhor ainda na universidade. Na universidade, a criança que tem uma base de educação infantil, ela é uma criança já mais disciplinada, mais regrada, com o hábito escolar, para a sua vida escolar, muito melhor, a gente percebe isso. O que o pai precisa, o pai que, daí não, eu vou optar e deixar o meu filho em casa. O que ele precisa ter ali de subsídio na residência dele, na casa dele, para conseguir, talvez, equiparar aí com a educação escolar? Então, como ele não tem acesso a materiais, mas ele pode estar adquirindo algum material, em livrarias, em papelarias, um material para exercitar com a criança mesmo. Fazendo exercícios, conhecendo formas, cores, esses incentivos que, às vezes, a gente acha que é muito básico, mas é a partir daí que a gente vai formando a personalidade escolar de cada criança. Mas a questão da socialização, ele perde completamente, né? Perde completamente. Uma criança em casa é muito diferente da criança que se socializa na escola. A criança aprende a dividir, a partilhar, a ter os seus amigos, a se comportar melhor em sociedade mesmo. E o que vai refletir no futuro depois. Uma criança menos egoísta, um adulto menos egoísta, um adulto mais que divide com a sociedade mesmo. Pensa no meio ambiente, porque a escola ensina tudo isso, né? A escola não ensina somente o material didático, ela ensina o comportamento, ela ensina sobre o meio ambiente, ela ensina o comportamento em si. Então, isso vai fazer uma diferença muito grande para o cidadão depois. E criança também precisa de espaço, né, professora? E é sobre isso que a gente fez uma reportagem sobre um projeto que leva as crianças a aprender ao ar livre. Quando termina o turno escolar, muitas crianças ficam com o restante do dia livre. A falta de ocupações saudáveis pode se tornar uma grande preocupação para os pais. E é justamente para deixar mais produtivo esse tempo ocioso que os profissionais do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil atuam. O projeto atende crianças de várias escolas no período do contraturno. Eles vêm de várias escolas, de vários bairros e se juntam todos numa mesma unidade. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil promove diversas atividades no contraturno escolar. São aulas de música, pintura, dança e nos dias mais quentes a recreação faz a festa da criançada. Brincar de dama, xadrez, aquele negócio, dado, brincar de relajura. Ai, muitas coisas! Criatividade é o que não falta na hora de brincar. Esse é um momento livre para as crianças se divertirem. Quem que está ganhando esse jogo? Ela. Ela? Até agora é ela. Aqui, o período de contraturno é assim. Diversão e lazer, conjugados com cultura e aprendizagem. Nós temos o teatro, nós temos a percursão, o violão, o coral, o artesanato, nós temos orientação à tarefa escolar e como vocês estão vendo aqui, a recriação. Eles ficam na escola já há um período inteiro, então quando eles chegam, principalmente o turno da tarde, eles já chegam um pouco alvoroçados, cansados. Então nós procuramos manter o planejamento em dia, para que a gente tenha sempre duas tardes por semana para vir aqui com eles, exceto quando chove, que é mais complicado. Aqui eles renovam as energias e na manhã seguinte estão mais dispostos e animados para aprender. Além disso, o que pode parecer apenas diversão tem uma grande valia pedagógica. Aprendem a se relacionar uns com os outros, aprendem a questão de ganhar e perder, que é muito importante para a vidinha deles. Desenvolvem coordenação motora ampla, equilíbrio. Então brincar é muito importante. E se divertem bastante. Se divertem. A diversão também faz um pouco de parte na educação infantil, não é professora? Não tem que ter. A brincadeira está inserida no nosso próprio planejamento. Então tem o momento de parque para a educação infantil, tem o momento de brinquedoteca, tem o momento de parque. Então tudo isso é respeitado. Não é só aprendizagem. Também tem a diversão e isso conta bastante. E o que as escolas podem fazer para os pais confiarem mais nas escolas e levarem os seus filhos para ficar muitas vezes o dia inteiro nas escolas? Os pais devem procurar essa escola. A escola que ele tem a intenção de colocar o seu filho, ele deve procurar e conhecer o trabalho dessa escola. Porque as escolas estão muito preocupadas em realizar um bom trabalho. Hoje em dia a preocupação da escola é em demonstrar um excelente trabalho. Então o pai pode confiar no trabalho dessas escolas. E até um trabalho em conjunto com os pais, não é professora? Também. É mensal, bimestral, não sei, as reuniões com os pais. Nós fazemos reuniões bimestrais e essas reuniões são sempre para estar trocando mesmo. E todas as decisões tomadas nas escolas, ela é uma decisão já pensada não só para o benefício da escola, mas para o benefício da família. E no geral, essas decisões tomadas são discutidas anteriormente com a família. A opinião da família é muito importante. Eu digo sempre, é uma junção. É sempre família, escola e aluno. Ambos, família e escola, lutando em benefício do aluno. E lembrar também que hoje a educação não é mais a mesma de 20 anos atrás. Passou por um processo, uma melhoria muito grande. Ela vem crescendo muito, é um processo de crescimento. Esse processo vem acontecendo já há umas duas décadas. Então, a gente pode ter essa certeza de que o trabalho hoje é muito melhor realizado do que já foi há algum tempo atrás. Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas dicas. Espero recebê-la novamente para a gente falar de educação. Imagino, o prazer é meu. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado.